O melhor campeão da história do festival O único tetra, o único feta, campeão do centenário O melhor boi do mundo, o boi da resistência O melhor boi do mundo, o boi da resistência O melhor boi do mundo, o boi da resistência O better ban, o boi da resistência O melhor boi da resistência O melhor boi da resistência O melhor boi da resistência Aqui está o boi do povão Criado por um negro Descendente de escravos Da Baixa do São José Aqui em Palindins O boi de Lidovo come capim A noite se tornou pra não Movimento de um boi real Ele vai piscar Para as senhoras juradas E os senhores jurados Acarinhando o nosso júri É galantinho A chama da fogueira Reduziu minha paixão Brincando no ferreiro A batucada canta pra ele A galera canta pra ele O mundo inteiro canta Espalha todo o passo que errou no dia Só pra tradição Luz da multidão Rezabal de amor garantido Foi de fã Eu te amo O coração na sua testa é o meu O meu amor vai ser pra sempre e ser Estou te ganhando O coração na sua testa é o meu O meu caminho E o sal da tradição E o sal da tradição Da fazenda Lá na baixa do São José Criado por Lidovo, o monte verde, o milho de pescador Negro, o aritinense A noite de repente E tem 10, foi por má, evolução E tem 10, foi por má, evolução O Luísa me velhada Vem na fé de carroção Espalhando a dor Não tem destino A inteligência E a fecha De compito Que pegar É tudo Sou um catapê Tá mais preciso Dirigir É o seu Caracão Que é meu O astro maior O melhor mãe do mundo O maior campeão da história do festival Tem nome A galera vai cantar pra ele Em uma só voz Pra emocionar Pra consagrar Pra nunca mais esquecer Em uma só voz Boa de raça O tempo passa Vai ser pra sempre seu O coração na sua testa é o meu O meu amor vai ser pra sempre seu O coração na sua testa é o meu O meu amor vai ser pra sempre seu O meu amor vai ser pra sempre seu O meu amor vai ser pra sempre seu Item 10 Foi por um bar Evolução Garantido O banho da resistência cultural